Bem-vindo! Macho Deca Batista, estreando hoje com a banda. Fala um pouquinho com a gente que vem com esse trabalho bonito aí da Fomeb. Bom, a gente vem com o trabalho de alguns meses, né? Poucos dias pra ensaiar, se preparando aí pro campeonato mais uma vez. E a intenção é fazer uma boa apresentação, tirar tudo. E dizer a você que eu te parabenizo muito pelo seu trabalho, pelo que você vem fazendo à frente desse movimento de divulgação através dos vídeos, do seu canal. Pra gente o movimento é muito importante. Muito obrigado pelo que você faz. Semir, o que é que podemos já esperar da apresentação de hoje? Bom, a gente vem aí com o Osso de Tadouros, de Brian Scott, de entrada. A nossa primeira peça é Fira Wimps, que é de Duckman. E 30x11, de Adonis Lama Rosa, um pouquinho de Brasil aí pra gente. Valeu, Deca. Esperamos que faça uma boa apresentação. Boa sorte. Valeu, obrigado. Obrigadão. Foi, irmão Silêncio Lama. O isso está gravando. Foi, tem mais gente. Vai, pra mim paraíso. Foi, vem, vamos. Foi, vem, vamos. Lúcia Roberto, Mora. Luiz Máquine. Parisa. Agradecemos também aos pais e alunos, que foi bem impensável, e no fim de Alphanebe, ele brinca o vigor e, finalmente, a Prefeitura Municipal de Oliveira, na pessoa, na perfeita e na padrinha da fronteira, e na bar porta doico. Desde esses 19 anos de história, a Alphanebe é uma ideia de diversas conquistas que definem a identidade e vitalidade neste ferro trabalho social. Mas a maior das vitórias, regras de prisão e acima de tudo, contribuindo para a formação em aula social da nossa juventude. Votep, transformando vida em um sonho e se revolta a cada dia. Para vocês, Votep e título melhor! Com a Sua Corte, em Ju Calico! Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.